Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então um pouco no Halo 5 Eu já passei das primeiras fases, então agora vamos nessa Eu tô na parte que eu me encontrei com a Cortana, vamos ver o que vai acontecer aqui E como que tá? Meu, a imagem do game realmente tá fenomenal, tá bonito pra caramba Pretendo trazer também gameplays do Halo 1, 2, 3, 4, remasterizado que eu também tenho Mas por enquanto vamos levando um pouco dos 5, eu não tô filmando as primeiras partes Porque basicamente todo mundo já viu né, então Eu tô fazendo da parte, opa, como se estivesse continuando o dos outros canais Aqui não tem caminho Então vamos voltando Os bichinhos zoados vem falando, velho, as ideias Pra baixo ele te mostra O ponto de Opa O ponto que você deve seguir Opa, opa Tá pra lá seus bichos zoados Jogar uma granadinha básica Ai caramba, acabou minha munição Ooooo Elite, camuflagem ativa Opa, beleza Toma vacilão Área limpa Tem que essa outra arma, que essa arma aqui é bem melhor Vamos passando aqui por dentro É por aqui? Não, é pelo outro lado Ele tá mandando eu ir pra cá Só que por aqui Só que por aqui Pra cá não dá pra ir Então é por aqui mesmo Vamos lá galera Que medo Opa Sai pra lá bicho zoado Beleza Beleza Não tem ninguém por aqui Eu joguei um pouquinho do multiplayer Mas ainda tá meio difícil de conseguir sala Então eu tô trazendo um pouco da campanha Mas eu pretendo trazer Desafio do Ai Desafio do chá Com o Halo 5 também E os outros Halos Eu tô tentando ver se eu consigo Pegar o Gears of War Provavelmente eu pegue ele Abre-se um remasterizado Aê, beleza Beleza É por aqui, ok Abre aí portal Abre pra gente portal Opa Granadinha pra vocês Toma no pé Porrada nele Opa Minhas granadas acabaram Beleza Aqui não tem mais ninguém Opa Tem um aqui atrás Ah Ai caramba Não Toma murrão Toma murrão de novo Toma mais um Beleza Estou com a Excalibur Vou com essa metranca Opa Essa fura Ai caraca Essa aqui fura Até que enfim Minha voz Voltou ao normal Vamos 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 Por aqui Desistir de Avernão Não é uma opção Nem lutar de perto Com a metade Do Covenant Opa Opa Vamos sim Aqui tem umas armas legais Beleza Vamos abrir aqui o primeiro Laboratório Tá, aqui não consigo quebrar Então a gente tá descendo de elevador Ai caramba Uma bombinha aí pra você rapá Ó mais uma aí no seu pezinho rapá Ai caraca Aê garoto Opa Tem mais um bicho por aqui Ai cacilda Tô sem granada Toma vacilão É aqui Beleza Vamos lá Opa Toma murrão O controle é lá na frente Ok Toma saco de Opa Toma saco de excremento Seu vacilão Ó no joelhinho Ó, 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 ó Pula Obrigado pelas granadas Acabou minha arma Acabou minha arma Ai caraca Não, 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 não Cadê a arma dele? Aqui E agora vacilão E agora vacilão Pegue aí Pegue aí Essas coordenadas Opa, opa Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá, rapá Sim Ai caramba Ver alguém me ajudar Meu Deus Ai meu Deus Aê Beleza Ó uma bombinha Pra vocês Toma Beleza Vou pegar aquela espadinha não Que eu não curti muito ela não Beleza Parada é aqui Vamos nessa Bom galera Esse vídeo então vai ficando por aqui Quem gostou deixa um gostei Comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Valeu e Até o próximo Tchau 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 Tchau